Oi, Baldi! Fiquei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só acho que eu vou ligar pra ti Vê, seu bom! Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas meu saudade Eu tive que encontrar Vai pra acabar o mal Eu fui o planta A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas meu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o planta A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é paz Eu já volei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o planta A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o planta A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é paz 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 É paz É paz Cezé Neto e Cristiano Acústico, Ravá Vem! Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando moda De arrastar o chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De nuvem eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosério Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a barra Enquanto o serão do alto Eu tô barcada nas casas Aude do sentimento que nunca é pra lá Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a barra Enquanto o serão do alto Eu tô barcada nas traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh E aí? Que coisa mais linda! Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais E aí? Mas eu já superei Eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula Foi, mas não tem mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não tem mais Já foi, mas não tem mais A número da minha vida Sempre te dizer Mas eu já superei Mas eu já superei você Acústica Acústica Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Ou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risga-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risga-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ou 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 A falta de você Bebida não ameniza Ou 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 Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risga-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risga-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamos! Tô tentando apagar fogo com gasolina Ah... Fala galera! Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho Pra você, né, que é isso aí? Ó, aproveita Se inscreva no canal Curte, dá muito like E ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo Que a gente lançar Todas as músicas Novidades Que a gente lançar no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça Beijo, valeu, bora curtir Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando um repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra caro mais ar Mal sabendo que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que ter Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corpo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a garrafa, minha boca no coração E tá botando só um mês e pouco Usando um repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra caro mais ar Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que ter Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser debaixinha Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corpo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho É bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é eu que não prestava Uai, sempre papai, sempre É um que passa pro outro que passa pro outro Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um risco e puro Vem, vem, vem! Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu ver será extensivo Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu ver será extensivo Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um risco e puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu ver será extensivo Vem, vem! Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu ver será extensivo Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida Logo em seguida a gente vai em sentido Ao posto onde você deixou seu cabelo Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro E dá um beijo rapidinho E fala adeus Que sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Pode eu fingir do costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou O meu cheiro E dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto E o que? Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingir do costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Eu tô no pátio ódio Eu tô no pátio do costume Eu tô no pátio do costume Eu tô no pátio do costume Que louco na cidade sai moendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe que nunca foi falta de amor Só fez a falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Queria que todo mundo jogasse a mãozinha na estima a partir de agora pra ficar bonito Pra aparecer no nosso DVD Todo mundo com a mãozinha na estima Pra ficar pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Tá lindo demais E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! E aí, dois, amor! Cezanete e Cristiano Acústico, Ravá! Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Solidão é companheira Neste risco a faca O beijão desse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Neste risco a faca E aí, dois, três, vai! E aí, dois, três, vai! O beijão desse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Neste risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão De arrastar o chifre mas faltou Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Que coisa mais linda Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais Na minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não vai mais Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as garrafas Que eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Fogo com gasolina Lá no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você Que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça Beijo, valeu Bora curtir Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso, um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando um repertório de cantada fraca, investindo valendo pra caro mais ar Mas sabendo que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sei metendo o louco E a boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo o louco Sua boca na garrafa, minha boca no pouco Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando um repertório de cantada fraca, investindo valendo pra caro mais ar Mas sabendo que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sei metendo o louco E a boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser rebaixinha Sendo sofrimento, eu metendo o louco Sua boca na garrafa, minha boca no pouco Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Quer conhecer uma pessoa Eu vim com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já atendi Você já falou que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Vem, vem! Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, sempre papai É um que passa pro outro que passa pro outro Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, se eu quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, se eu quer voltar pra quê? Uai, que chão Uai, se eu fui o nada pra você Uai, se eu quer voltar pra quê? Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando o repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra caro mais ar Mas sabendo que você é só mais uma com naiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que ter Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sei no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no pouco Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo Uh, 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 uh E tá botando só um meio e pouco Uh, uh, uh Agaiteira! Usando o repertório de cantada fraca Investindo, valendo pra caro mais ar Mas sabendo que você é só mais uma com naiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que ter Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser bem baixinho Sei no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no pouco Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo Uh, uh, uh Me tá faltando só um mês e pouco Uh, uh, uh Tchau 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 Tchau